Sr. Kavaiak? Pronto. Prazer, é todo meu. Dr. Wagner Vital, correto? Isso. Pode me chamar de Vital. Posso chamar de Vaviva? Pode, também. É meio alienígena o nome, né? Que você acabou de inventar. E como o senhor decidiu ser ufólogo? Depois que eu tive uma experiência quando criança, eu vi uma luz muito forte no céu. Não era um abajur? Não, não era. Não havia usado um pequeno ilícito? Também não. Há anos a humanidade procura vida extraterrestre. Por que o senhor acha que justamente o senhor pode encontrar? Eu nunca tive a pretensão de encontrar vida extraterrestre fora ou dentro da Terra. Fui rude. Apenas rude? Se um ET se machuca, ele passa em mercúrio? Quando eu era criança, eu não gostava muito que passasse mercúrio, que ardia, né? Bastante. Em abdução alienígena, há relatos de experimentos invasivos com direito à sonda anal. Como isso difere de certas festas no centro da cidade? Boa pergunta. Eu não sou muito de frequentar festinhas, principalmente com esse tipo de prática, né? Mas acredito que alguns contatados que participaram dessa experiência... Contatados? Contatados. Muito provavelmente devem ter gostado da experiência, né? O senhor já se... Não é o meu caso, nunca fui abduzido. O senhor já se comunicou com o ET? Algum recado pra mim? Não, nunca falei com nenhum ET. Se os alienígenas são seres tão mais evoluídos e inteligentes, por que o design do disco voador continua tão adequado? A tipologia UFO, ela é muito popularizada na forma de um prato. Mas o OVNI em si, ele não tem uma forma definida. Pode ser uma batata doce, por exemplo. Sim, pode ser. Qualquer coisa que você vê no céu e não consiga identificar, é um OVNI. Então, se eu ver um modo de se voando, é apenas um modo de se não identificado. Amém. Vai depender da... Do fluxo. Exatamente. Já parou pra pensar que o ET era um filho abandonado na Terra e que a gente acabou devolvendo pra uma família que nem queria mais ele? É bem possível, por que não? É possível. O senhor tem sentimentos, conhece algum caso de algum ET que foi devolvido, a família rejeitou, entrou pra adoção, adotou-me de novo, a família não quis e hoje virou um grande marginal na Terra? O que você acha da valorização do ET o caralho, viva o ET de Varginha e a cultura nacional? Comente e justifique sua resposta. Por que o predador usa dreads? Seria ele um jovem do reggae numa bat trip bizarra? Existe algum animal tido como terráqueo e, na verdade, é um ET disfarçado como o Gugu Liberato? Comente. Pode repetir a pergunta? Se eu tenho duas laranjas e ponho perto do senhor e puxo uma peguei errado no seu saco? Estou brincando, senhor. Complete a música, minha pequena Eva, minha pequena Eva, o nosso... O nosso amor na última astronauta. O senhor canta muito bem. Obrigado. Eu tenho uma comichão no seio esquerdo que costuma atacar em dias úmidos. Eu não tinha uma pergunta, queria só que o senhor soubesse. Se precisar de alguém pra coçar, é só falar comigo. Me passa o seu óx? Oi? Me passa o seu óx? Óx? O que é óx? Não sei o que é óx. Um alienígena fez um contato imediato. O que devo vestir? O que você quiser. Se quiser ir pelada, também pode ir. O senhor está me dando mole, doutor? Não entendi. Não vai rolar com ele. Alien, o filme. Sou só eu ou aquilo é uma piroca gigante? Eu nunca vi desse jeito. Nunca vi desse jeito. Vai depender... O senhor já viu pirocas? Ah, sim. Todo dia. Desde todo dia. A minha, por exemplo. O trabalho da ufologia tem a ver com o trabalho com pirocas? Nada a ver. Não é comum, foi uma análise errada minha. Com certeza. Analisei mal a piroca. Perfeitamente. Bom, queria deixar claro que a entrevista foi maravilhosa e durante todo o tempo o seu óvrinho estava aparecendo e marcando. Muito obrigada, doutor Wagner. Muito obrigada.